oi galera tudo bem que você já chega deixando seu like porque hoje o vídeo está super legal porque nós estamos na América não é América eu sei que a gente tava na América no restaurante americano aqui no Japão galera já começa olhando o carro antigo galera esse lanchonete é uma lanchonete americana na cidade de Honda e chama Dining KS Beach vamos lá dentro galera ver isso aí galera vamos entrar no restaurante Welcome essa aqui é a entrada vamos entrar tem aqui já um sofazinho de carro olha só galera que legal o lanche a galera de bike aí algum evento que vai ter no dia 1º de 4º de 2023 vamos entrar eu acho que é um big boy olha só galera Mas eu ia falar pra galera de vocês, tá? Pra galera de vocês aqui mesmo? Onde que vocês estão? Falei. Na mesa. É um pano quentinho pra poder... Tá bem quentinho. Pra poder limpar as mãos. Ó, tá até fazendo fumar. Massa. Uau, pra lavar a mão. Esqueci o nome. E aí, Arthur? Onde você tá? Olha pra galera. Eu vou achar da minha barriga, tô com medo. Vou colocar o paninho da cola. Olha só que legal, galera. Fazer um 360. Galera, vamos fazer o pedido. O que você vai comer, Vitória? O que você vai comer, Vitória? Tem uma... O que é que é? Arthurzinho, vem cá. Você vai fazer o pedido também, ó. Vem cá com o pai. Vem cá. Vão, pai. Olha a bandeirona ali, Arthur, ó. Ali, ó. Ali, ó. Olha aqui a bandeira aqui, ó. Quem que é essa bandeira aqui? América. América? Vem cá com o pai. Olha aqui, Vitória. Olha aqui, você vê o carrinho? O carrinho antigo? Antigo? É. Olha, galera, pra vocês verem o carrinho. Que legal. Galera, olha só que legal, né, não, Arthur? E aí, Vitória, o que você está achando desse restaurante? Lanchonete? Restaurante não, né? Lanchonete. Da América. Mas é Burger King? Não, aqui não é Burger King. É Kaspit. Mas... Tá comendo muito você com a bandeira. Eu tô com a América. Eu não tô. Você está com a mulher ali, ó. Olha, ó. Olha só, galera, que legal. Nós estamos aqui como se fosse um bar. Olha, tem umas máscara aqui aqui, ó. Ela tá triste e a outra tá feliz. Olha, coquinha. Deixa eu ver o que... Não é o capacete antigo, galera? Olha que legal esses capacetes. Quer ver? Olha lá, fica. Um, dois e... Eita, caiu o boné do Arthur, galera. Olha só. O que você acha? Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. É. Olha só. Olha a coquinha, Vitória. Hã? Quer uma coquinha, ó? Garrafinha. É de fake. É o McDonald's. É o McDonald's. É fake? Olha, esse aqui é antigo. Olha você. Esse aqui é antigo, ó. É antigo. Não sai mais, ó. É de verdade? É, mas é antigo. O banheirinho. Olha, Arthur. Olha. Olha, quanta coisa legal antigo, ó. Olha, o M&M. Olha só, galera. Papai, o M&M. Hã? Tchau. Olha, que legal. Ah, o senhor mandado o Simpson. O quê? É lá que tá segurando o Donut? É, ele tá segurando o... É. Ih, o senhor deixa eu ver agora. Ih, o senhor deixa eu ver agora. Ih, o senhor... Ah, o senhor... Ah, é barbe. É barbe? Sim, você está correto. É barbe em canto de verde, verde, verde. Isso é antigo, barbe? Sim. Olha, as guerras de estrela. Sim. Olha só, mulher. Ah, o senhor? Ah, o senhor também. Também, oi Vem aqui, vem aqui, ó Esse é antigo? É Tem seu burgo É, burgão, né? Olha aqui galera, que legal, antigo também É papinha Várias marcas e alguma comida Olha lá Amendoins E várias outras coisas Bem legal, antigo, né? E aí? Só coisa antiga, né? Que legal, hein? Hum? É O que mais? Uma placa? O que mais? All of the deer Galera, o que vocês estão achando esse vídeo? Vocês estão gostando? Deixa o seu like, o seu comentário E se você gostou Esse KS Pit fica na cidade de Randa E é aberto até a meia-noite E é bem legal Mas galera, uma coisa interessante Isso aqui é quente É, agora já esfriou, né? Mas é quente O seu também esfriou? Qual é o nome disso? Oshibori Oshibori Sabe o que significa isso em português? Coalinha molhada Oshibori Você é galera? Oshibori Não é para limpar a boca? Não As pessoas As pessoas vão limpar a boca também ou não? Não sei O garfo Olha só galera Que legal, hein? Olha só galera O tamanho da Coca e da Vitória Parece um copão Padrão americano, né não? Esse também Acho que tem uns Não dá mais do Arthur Deixa eu ver Ele sozinho, mano Fala Não, é o nome do pai Fala Fica o pai Cheers Arthur Essa história Pessoa se quebra, Arthur Galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal Please se inscreva no nosso canal Deixa o seu like O seu comentário O que você achou? The KSB Lanchonete americana Galera, chegou um negócio estranho aqui Não sei se vocês já comeram isso Que delícia É anel de cebola Anel de cebola? Anel de cebola? Tem que comer anel de cebola? Eu Não No frente? Olha isso Olha isso Olha, Vitória Uma anel de cebola Você não gosta? Eu não gosto Olha, pai Olha isso Olha que legal Olha que legal Deixa eu ver o seu garrafo Olha o seu garrafo É do homem Que legal, Andrew Quer falar alguma coisa pra galera, hein? Fala aí pra galera Que bonjo Olha o tamanho Oi Eu gostei Olha a cebola É gostoso Que gosto Por que você gosta disso, Tom? Ah, porque é crocante Eu gosto de cebola E é crocante Esse molinho aqui, ó Muito bom Você gosta, galera? Eu não gosto Vai falar o que ele gosta Please, taste your light Eu gosto, eu amo Sou apaixonado de cebola E eu come Corro, como Foi pedaço Olha só, galera Isso aqui antigamente as pessoas vindo na lanchonete Colocavam uma moeda Aí você escolhia a música Você coloca uma moeda Algum lugar, hein? Aqui, ó Escorrega Colocava aqui, ó Aí você aqui, ó Tem o nome das músicas Você escolhia Quero cantar Quero cantar Quero cantar Quero cantar Aí você escolhia a música Olha o relógio antigo Que legal É um carrinho de sorvete Não sei o que é isso Tá mesmo, ó Os carrinhos de sorvete, né? Que legal, né? Que legal, né? Que legal, né? The Beatles Que legal Fala, galera Chegou o nosso lanchinho Olha só Olha só O seu é do que, Vitória? O seu da água Da mãe também? Olha só o tamanho do lanchinho, galera Você tem três? Não Pode tirar, senão ele cai tudo Tem o quê? Você tem três pão É mesmo Bora comer E aí, galera do nosso canal Esse foi mais um vídeo de hoje Aqui na lanchonete Diner KS Pink Quem gostou do rambago Diga Like 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 Gostou, Arthur? Sim Então a gente fica por aqui Pra vocês um big beijo Um big abraço Bye, bye Bye